Oita, 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 o Não levo, essa é real, desaforo pra mim é desistir de um ideal Minha luta não começa no octagon, ela começa no trabalho e na família, meu bom Disciplina de um monge, atitude de um samurai Se quiser bater de frente, não foge que a casa cai De dia eu me sustento, garanto minha comida A noite eu vou pro trem, no meu estilo de vida Deus tá comigo, eu sinto só presença aqui Dias de luta, de glória, levantei e caí E se cair, é porque hoje eu tô de pé Pra levantar eu precisei de coragem e fé Se levanta guerreiro, respira, vai pra cima, que essa é sua parceiro Se inventa guerreiro, vai pro queixo, vai pro chão e se levanta inteiro Se levanta guerreiro, respira, vai pra cima, que essa é sua parceiro Se inventa guerreiro, vai pro queixo, vai pro chão e se levanta inteiro Trabalhador, honesto, sempre de bom coração Se tiver um desafio, não fujo da luta, não Bateu o peso, treinamento, muita dedicação Deu câncer, então tá bom, mais cinquenta, flexão Mil caem do meu lado, dez mil a minha direita É meu punho abençoado, sente o gancho de direita Capoeira, jiu-jitsu, tô fazendo minhas histórias Movimentos repetidos, já gravados na memória O que tu sabe não tem valor, essa é verdade O valor está no que tu faz com o que tu sabe Frases do mestre Bruce Lee Seja como água, sei que tu vai conseguir Passe entre as fendas, tente se adaptar Saiba que qualquer lugar pode ser lugar pra treinar Deus é o meu senhor, tá em primeiro lugar Sei que as lutas são os testes pra eu me fortificar Se levanta guerreiro Respira, vai pra cima, quer ser sua parceiro Se inventa guerreiro Vai pro clencho, vai pro chão e se levanta inteiro Se levanta guerreiro Respira, vai pra cima, quer ser sua parceiro Se inventa guerreiro Vai pro clencho, vai pro chão e se levanta inteiro Se levanta guerreiro Respira, vai pra cima, quer ser sua parceiro Se inventa guerreiro Vai pro clencho, vai pro chão e se levanta inteiro Se levanta guerreiro Respira, vai pra cima, quer ser sua parceiro Se inventa guerreiro Vai pro clencho, vai pro chão e se levanta inteiro Se levanta guerra, vai pro chão e se levanta inteiro